O que foi? O que você tá sentindo? Noelia? O que você tá sentindo? Tá com a mão fria. Noelia, vem cá. Ajuda aqui. Me leva pro quarto. Ai, meu Deus, eu vou pro quarto. Eu vou chamar o médico. Vamos devagar. Pera, pera. Cuidado. Cuidado devagar, devagar. Eu tô segurando, por favor. Chama, espera aí. A senhora não se alimentou direito. Não, não é. Deve ser pressão. Ai, meu Deus. Chama o médico de pressão. Chama o médico de pressão. Bipa ele. Bipa, Bipa. Bipa o doutor Lauro. Bipa. Bip, Bip. Bip, Bip. Aquele aparelho que ele usa aqui. O Bip tá na carteira de adereço. Ele tá em cima do telefone. Depressa, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Oi. Como vai? Obrigada. Pois não. Um aqui. É, você deve se manter em repouso. Minha primeira gravidez também foi muito difícil. Eu quase perdi. Não fica tensa. Você tem que ficar calma, tranquila. Vai fazer alguns exames, depois a gente vê o procedimento. Por enquanto é repouso. Laura, eu não posso perder esse filho. Olha aqui. Nada de ficar tensa, não. Quando eu digo repouso, quer dizer que você tem que ficar serena e tranquila também. Ih, meu Deus. Hoje é dia. Quando é que eu vou fazer os exames? É, logo, logo. Eu vou te levar ao meu ginecologista. O senhor, o senhor também tem ginecologista? Não, não é? Eu digo meu ginecologista, não quer dizer que ele trate do meu útero, dos meus ovários, não. Quer dizer, meu ginecologista, quer dizer que ele faz parte da minha equipe de médicos, da equipe do hospital que eu dirijo. Ah, isso. É assim que eu quero te ver, hein? Rindo, tá? Não há razão nenhuma pra você ficar em pânico. Posso usar o telefone? Posso usar o telefone? Posso usar o telefone. Tenha valendo. Obrigado. Ué, que cara é essa, dona Noê? Minha cara de felicidade, de quem está mais tranquila. Com licença, vamos responder a essa central de BIP. Onde que ela tá? Fui embora, Laura. Acho que ela percebeu quando eu te liguei. Vem cá, vem cá. A verdade. Mas que verdade? Por que você não segurou ela aqui? Ah, meu Deus do céu. Como é que eu poderia segurar ela aqui, Laura? Você deixou ela escapar. Vamos lá. O que que há por detrás disso, hã? Mas eu não sei, Laura. O que é isso? Doutora Bárbara? Acabaram de ter entregado a titularia. Mas isso teria que ter entrado pela porta dos fundos, entrou pela porta da frente? Pela porta da frente. Essa roupa é sua, Severo? Não, não, não é minha, não. Não. Também estranhei, porque eu não conheço essa roupa. E você conhece essa lavanderia? Não, não, não conheço. Quem é essa roupa? Ei, com licença. O que é isso? Meu Deus, meu Deus. Mas o que é isso aqui? Furo, rasgo? Eu acho que... Eu acho que eu sei de quem é essa roupa. Na sua casa? Na minha casa. É a roupa que o Juca Pirama estava usando na noite em que foi assassinado. A roupa do Juca Pirama? Com os furos das balas.